Quais são as espécies da prescrição da pretensão punitiva? Falando em pretensão punitiva, nós temos que tomar muito cuidado com as espécies, porque é aqui que gera a maior parte de dúvidas pelos alunos. A prescrição punitiva, ela é dividida em duas formas. A primeira, nós falamos de prescrição em concreto. A segunda, de prescrição em abstrato. Qual a diferença dessas prescrições? A prescrição em concreto trabalha com a pena que foi fixada pelo juiz na sentença, com a pena em concreto, por isso que tem esse nome. Então, eu tenho que esperar um trânsito em julgado para acusação, para que essa pena não mais possa ser elevada. Em havendo esse trânsito em julgado para condenação, eu sei qual é a pena do réu. Então, eu vou ter uma prescrição em concreto, pela pena em concreto. De outro lado, a prescrição em abstrato da pretensão punitiva, ela vai incidir sobre o prazo geral. Vai incidir sobre a pena máxima do delito. Vamos a um exemplo. O crime de roubo. Nós vamos pegar a pena máxima do delito de roubo e vamos jogar ela na tabela do artigo 109, para ver qual será o prazo prescricional. É assim que se regula a pena em abstrato. De outro lado, a prescrição da pena em concreto, ela tem uma subdivisão. Ela se subdivide em prescrição intercorrente, que já foi dita aqui nesta aula, e também em prescrição retroativa, que volta atendendo os requisitos de olhar para trás da sentença. Da sentença até o recebimento da denúncia. Essas são as espécies da prescrição punitiva. Legenda por Sônia Ruberti